Pique feiticeira, essa puta manipular e o gastar Faz enxergar coisas que eu nunca vi Ela é ligeira na hora de vir sentar Acaba com a tristeza do seu menorzinho Ela é muito louca e não liga pra nada E não tá nem aí pro que também tá no seu copo Curte, bebe, transa, amante da madrugada Tá bagunçando a mente, fez até perder o foco Vou seguir assim, vou segurar meu coração Sai por aí, quem sabe é a solução Tranquiliza a mente, casgou, tosa do pistão Lidado, peito pequeno, tá com o bondão grandão Estosa de bar, no seu corpo, tá em gênais Ela gosta de um baile de Santa Padre Quando fazemos a vibe, tô com o menosim Na onda do MD, só eu e você Fala logo qual foi da neurose Eu vendo a sua bunda na cama Dá vontade de tirar seu pijama Hoje é só um socadão nessa cavalona Tão sempre mamar Ela é muito louca e não liga pra nada E não tá nem aí pro que tá no seu copo Sai do baile e depois vai pra minha casa Tem você rebolando, nem fez perder o foco Ela é muito louca e não liga pra nada E não tá nem aí pro que também tá no seu copo Curte, bebe e transa, mantida a madrugada Tá bagunçando a mente, fez até perder o foco Se arruma no espelho, a personalidade muda conforme o cabelo Com essa unha de gel, segurando o meu dinheiro Sei que eu sou errado, mas com você eu quero fazer dirim Baby, tu é de raça ou será que a mídia vai iludir você? Se eles nos invejam, é porque nós é foda Vários vão querer falar, eu só posso ouvir as notas Sei que é difícil ficar com o vetim da moda Sei que a fama vai feitar o teu psicológico Se a gente briga, tu não pode jogar na mídia E se tu vacilar, eu me vigo com todas as tuas amigas Mostra a lealdade, eu te mostro o melhor da vida E se sustentar, eu sou só teu e tu é só minha Ela é muito louca e não liga pra nada E não tá nem aí pro que também tá no seu copo Curte, bebe e transa, mantida a madrugada Tá bagunçando a mente, fez até perder o foco E não tá bagunçando a mente, fez até perder o foco